Oi gente, então amanhã é o dia das mães, comemorado aqui em Londres, o dia das mães E eu tô passando aqui então bem rapidinho pra desejar o feliz dia das mães pra todas as mamãezinhas E eu tô aqui ó, com o meu Spider-Man, andando de moto Então é isso aí, só fazer um upgrade mesmo, porque já fazia muito tempo que eu não postava mais vídeos E é isso aí, feliz dia das mães